Hoje aqui, eu vou testar essa nova loja aqui do Block Man Go, cara Literalmente a gente pode comprar, mano, um full diamante É, literalmente, armadura com espada Vamos gastar aqui, então, mano, 300 G-cubes e literalmente compramos isso aqui Como que funciona, eu não sei Véi, será que a gente vai nascer full diamante com espada de diamante, galera? Eu tô muito curioso pra ver isso, véi Sobrou um G-cube pra mim, mano Eu vou comprar essa parada aqui, né Literalmente, como que fala? Esse gift Cadê aqui? Boa, comprei E vou comprar aqui também, mano, chave Boa, moleque Vamos vir aqui, beleza Gamers Critical Nossa senhora, eu tô muito rico Bom, vamos jogar modo ranqueada Será que funciona no modo ranqueada isso, cara? Meu Deus, o refeccional vai ser muito mais rápido do que eu imaginei Então bora testar aqui Galera, literalmente, mano Tô jogando bastante ranqueada Já tô com 615 pontos Logo, logo que a gente consegue pegar, mano 650 pontos e 50 chaves, mano Zica do pântano Vamos convidar a galera É, chamei aqui o povo Será que eles vão aceitar pra jogar junto com a gente? Eu não sei Mano, basicamente, vamos testar então Vamos ver se a gente vai nascer full diamante no bloco Miguel Bad Wars Cara, é isso aí, ó Entrou escrito É, gente, basicamente eu não nasci full diamante aqui não, cara Tá, me mata, vai Ai, ai, engraçadão Me mata aqui, vai Meu Deus do céu Nossa, cara Ele vai me matar Oh my God Oh, me mata Vai, 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 vai Cava logo comigo, cara Que demora, véi Meu Deus, tá sério mesmo? Tá, ok Não funcionou Perdi ponta à toa Gente, olha onde que fica essa parada, mano Fica aqui, véi What? Mano, como assim, cara? Tá, como que eu equivo isso aqui? Vamos clicar aqui Ok, já tô full diamante Caraca, eu já nasço full diamante, mano Oh, mano Que doideira Que loucura Tá, a espada é só ficar nesse inventário Então, beleza Ela não vem pro nosso inventário normal Caraca, mano Isso é muito overpower, velho A gente já nasceu full diamante OP no modo ranqueada Tá, tudo bem então, gente Vamos que vamos Ruxar aqui com a nossa espada diamante E o... Ah, tensa isso aqui, né, velho Ela fica num jeito muito estranho, tá ligado? Tipo, fica num canto muito estranho, né, cara Então isso é meio... Meio, sei lá Estranho Mas tudo bem, cara Pelo menos estamos full diamante E é isso que importa, né, velho Estamos full diamante, véi Que doideira, mano Isso é surreal, gente Caraca Full diamante OP, véi Nu, mano Que loucura, gente Pera aí Bora ganhar essa parada aqui Obviamente que a espada quebra, né Agora tem durabilidade e tal Mas, mano É overpower demais isso aqui, gente Que doideira, cara Que isso, velho Tipo, é muito OP, mano Muito OP mesmo Pera aí, time aqui Boa, beleza Matamos o cara E tem outro cara aqui Uou, uou, uou Ui, ui Caraca Boa, beleza Mano Cara, isso aqui dá pra gente ganhar muita ranqueada, velho Tipo, muita mesmo, galera Eu não tô nem brincando com vocês, tá É sério, cara Time aqui Boa, boa, beleza Boa, 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 boa Quebra aí, mano Quebra os caras Quebra os caras Ah, não O Green não é do meu time Eu ia falar pra ele quebrar Mas ele também podia ter quebrado, né É, ele podia Ui, pera aí Caraca Pera, 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 pera Fechou Ok, bros Pera aí Calma Calma Uou Uou Vou fazer, né diamante, velho. What, mano? É muito OP, cara. Eu só tenho que me preocupar em comprar minhas botas ninjas e tudo mais e, cara, é perfeito, sabe? Vamos que vamos então, mano. Caraca, velho, eu vou comprar muito isso quando vim pro Brasil, cara. Não, os caras vão me chamar de roubado pra caramba, velho. Tô nem aí. Tô nem aí, fi. Bora que bora, galera. Ah, o problema é que quando eu compro bota ninja, eu perco a bota, né? Só, tipo, eu gastei já com o Beto, mas, é. Dance, pelo menos peitoral e basicamente calça de diamante, mano, já é overpower, né, velho? Peraí de mim aqui. Boa, vem aqui nesse cara aqui. E aí, mano? Tá achando que você vai ganhar de mim, mano? Você só acha, né, papai? Você só acha. Você só acha. Eu tô fudiamante, fi. Uou, bro. Peraí. Belezinha. Caraca, mano, minha conta gringa tá muito poderosa, hein? Lembrando que depois dessa partida aqui eu vou ganhar 800 chaves, mano. Sou bobo nem nada. Bora, gente. Vamos que vamos, mano. Vamos ganhar essa parada aqui. Olha lá em cima, azul, cara. Tá tudo perdido, velho. Boa, bora que bora. Mano, isso aqui é muito OP, cara. Sério, velho. Eu tô nascendo fudiamante. Tipo, isso é ridículo de OP, cara. É ridículo mesmo. Sério mesmo. Tipo, não tem o que falar, velho. What? Uou, não entendi. Não entendi a minha parada agora aqui não, mano. De verdade mesmo. Eu não entendi. Tá. E por que que eu vim pra cá sendo que aqui é o meu time? É, eu sou muito burro. Tá, beleza. Vamos lá. Pera. Uou. Que isso? Me matou. Matou nada. Matou nada. Calma. Calma, menina. O quê? Nossa, quase que eu não parei de pegar fogo, velho. Parada maluca, mano. Bom, beleza. Eu vou me jogar um pouco no void aqui de novo. Não, 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 não. Ai, caraca. Foi muito na cagada agora. Agora foi muito na cagada, velho. Eu juro pra vocês. Bom, vamos que vamos nesse cara aqui. Ah, boa. GG. Eliminamos esse cara. Ok. Beleza. E tem um azul lá em cima, velho. Mano, eu juro por Deus que eu não tô entendendo essa partida, cara. De verdade. Eu achei que eu era por um minuto. Eu achei que eu era do time do... Sei lá, de outro time, menos ser do vermelho. Tava rushando no meu time, tá ligado? Mas tudo bem. Só falta a gente quebrar a cama do time do Yalo. E vamos que vamos, então, gente. E, mano, e olha isso aqui. Tô fudiamante, velho. Tô fudiamante logo no início do jogo. Tipo, é surreal, galera. É surreal mesmo. Dá o like nesse vídeo e comenta aí o que você achou, cara. Eu achei muito overpower, muito roubado isso, cara. Pra mim eles têm que tirar essa parada, velho. Tipo, sério mesmo, mano. É muito, muito AP, cara. Muito AP. Não tenho o que falar, galera. Não tenho outra explicação, tá ligado? Tipo, é muito roubado mesmo. Bom, vamos vir aqui. Belezinha. E... Bom, beleza. Cruzes. Bora aqui, bora. Mas é sempre bom você deixar uma espada de gold no seu inventário, né? Porque como agora tá quebrando também, também é bom porque buga, né, cara? Você ter que ficar clicando nesse inventário aqui, né, velho? Tipo, esse inventário é muito estranho, cara. Muito estranho mesmo. Tá, tem um cara invisível aqui, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora eu não sei se... Acho que é do meu time. Eu acho que deve ser do meu time. Não sei não, velho. Ai, nossa. Quebraram a minha cama. Ok, esse cara aqui é do meu time, será? Vamos ter a... Ah, acho que ele é. Acho que ele é. Eu acho que ele é, mano. Bora, gente. Vamos vir aqui. Ih, bro. Brozinho. Bro, 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 bro. Bro. Não. Não, 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 não. Meu Deus. Caraca. Essa partida aqui tá muito maluca, velho. Ai. Caraca. Boa. Ok. Ok, bro. Belezinha. Vamos pegar esse cara aqui. Calma aí. Não. Quem tá me batendo? Pô, mano. O maluco é muito chato, velho. Ah, não. Hum. Aí, lascou, galera. Espera. Boa, vamos. Vamos fazer daqui, velho. Vamos dar um peão daqui rapidão, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Pera aí. Vamos que vamos. Ah, o cara do meu time tá perguntando por que green? Acho que ele matou o cara do meu time, tipo, sem entender, tá ligado? Mano, isso é doideira, velho. Tá, beleza. Vamos lá. Caraca, velho. Que doideira, mano. Sério mesmo. Tipo, que doideira. Boa, gente. Vamos vir aqui, ó. Boa. Wow. GG. Calma. Vamos tentar, né, velho? Vamos tentar meter o Johnson aqui, né, velho? Pera aí. Joguei. Boa. Comprei. Perfeito. Ok. Toma. Uh. Uh. Não! Não funcionou! Ah, mano. Mentira, velho. Não funcionou meu bota ninja. Puts, Guilherme. Pelo menos a gente upou. Ah, é. Fui pro level 20, pelo menos isso, né, cara? Mas, infelizmente, gente, pô, velho. Eu dei o pulo com a bota ninja e não foi, cara. Não foi. Eu prometo pra vocês que não foi, cara. De verdade, velho. Eu prometo mesmo. Vamos vir aqui, velho. Literalmente, ganhamos quatro baúzinhos aqui. Ó, vai vir HP Sugas level 2. Fica tranquilo, fica tranquilo. Né, fica zica do pântano aqui. Que vai vir, ó. Vem aqui, vem aqui. Agora, ó, level 3. Eu vi level 3? Não, não vai vir level 3. Cara, não veio level 2, velho. É que se tivesse level 2, a gente conseguiria, literalmente, tá fuga e a Pesugas já na nossa conta, tá ligado? Mas, infelizmente, não veio, velho. Que raiva, mano. Bom, tudo bem. Bora que bora, então. Deixa eu vir pra cá, velho. E tentar as paradas aqui, né, cara? Bora que bora. Vamos vender aqui uma zuna aqui, mano. Achei muito overpower. Essa parada da gente, né? Seja full diamante, cara. Isso é, tipo, ridículo de OP, mano. Tipo, meu Deus do céu. A gente já nasce full diamante num Bad Wars, tá ligado? Caraca, velho. Eu acho que deveria tirar isso, gente. É engraçado, tá? Bom pra criar vídeo, conteúdo, mas, mano, isso é muito OP, tá ligado? Ó, deu 120 e poucas chaves aqui. Ok. Agora que bora, mano. Ó, vamos tentar vender mais um pouquinho pra gente, pelo menos, ganhar aqui, mano, mais algumas chaves pra gente abrir mais um balde de diamante. Cara, eu tô irritado até agora que eu perdi, velho. Sério, galera. Tô aqui, ó, tentando pegar as paradas. Eu sei que vocês curtem muito quando a gente abre caixa e tal, mano. Acho isso muito massa também. Vamos vir aqui. Strong. Que raiva, velho. Mas é isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam desse armadura de diamante ou desse pai de diamante logo no início, cara. Eu achei esse muito OP, velho.